Serviço Divino de Palavra Domingo, 29 de agosto de 2021 Apóstolo Reinaldo Está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versículos 9 e 10, a palavra para nós, nesta manhã, que diz Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer dormamos Vivamos juntamente com Ele Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, para esta hora de benção Na casa do Senhor Lembranças carinhosas também do apóstolo de distrito Apóstolo Bonait, que está na parte técnica hoje Também de alguns servos que pediu que transmitisse carinhosas lembranças a todos E eu pensava, depois de alguns meses, de alguns Algum tempo sem ativar, amados irmãos, a palavra pastoral E eu não pensava como iniciar o serviço divino E cheguei à conclusão de que Que deveria iniciar o serviço divino Agradecendo muito a cada irmão A cada irmã Pelas orações Por tudo aquilo que Eu pude Ter a alegria de De sentir a força da oração de cada De cada irmão, de cada irmã Nesse período E é uma alegria, amados irmãos Então poder Novamente estar Estar entre vós Amado Diácono Tocou Esse hino Viver esperando a Cristo, né E depois fala também No final Quem vigiando está Poderíamos Poderíamos Ouvir esse hino e Dizer amém Porque tem muito a ver com a palavra do Serviço Divino de hoje, né Esse texto da Sagrada Escritura Que É a palavra de hoje Amados irmãos Foi Um texto onde Paulo e Silas Que era Missionário Missionários Na Do Evangelho De Jesus Cristo Eles pôde ter Eles pôde ter muita alegria No trabalho que eles fizeram Ali em Tessalônica Porque Paulo Depois que Depois que ele Anunciava A ressurreição De Jesus Nesse lugar Porque era Esse lugar Tessalônico Era um lugar Onde Um lugar Portuário Que Ali se concentrava Muitas pessoas De um poder aquisitivo Ricas De um grande número E faziam parte Ali também Do Império Romano E eles ficaram Na Sagrada Escritura A gente percebe Na leitura Que eles ficaram Contentes Pelo sucesso Que eles tiveram Com a palavra Porque eles perceberam Que o mesmo sucesso Que eles teve Quando eles Anunciavam O regresso De Jesus Cristo Né A ressurreição Pregavam a ressurreição De Jesus Cristo Para os judeus E para outros povos Eles perceberam Que ali Entre os romanos Eles ficaram Surpresos Porque eles também Receberam com alegria E A palavra fala Que Paulo teve sucesso Naquele trabalho Que eles fizeram Ali Paulo e Silas Então Amado Amados irmãos A nossa fé Como filhos de Deus Apostólicos É baseada Na ressurreição De Jesus Cristo E Até hoje Isso não muda Porque Qual é a maior Esperança Nossa Como filhos de Deus É o retorno De Jesus É a base Da nossa fé É o retorno De Jesus E aqui tem um ponto Amados irmãos De vários pontos Da palavra de hoje E faz nós Trazer É tudo Todo aquele acontecido Que Aconteceu Com Paulo e Silas A palavra A A pregação Do apóstolo Ali junto com Silas Tudo isso Que eles viveram lá E ali A palavra de hoje Tem como título É Esperamos O regresso De Cristo Com alegria E Poderíamos pensar Puxa vida Mas num tempo Um tempo Que estamos vivendo Um tempo difícil E a palavra Fala da alegria Como é isso? Ou talvez Em outro serviço divino Ou mesmo nesse Poderíamos pensar É Mas o cargo Que está no altar Seja o apóstolo O evangelista Ou Qualquer Outro portador De ministério Fala de alegria Porque talvez Não sabe O que eu estou Passando Nesse momento Da vida A alegria A verdadeira alegria Queridos irmãos Não é essa A qual Ela Por maior Que seja Ela Ela logo Se desfaz Mas aqui Mas aqui Se fala Da alegria Da alma E cabe a nós Amados irmãos Fazer uma pergunta Para nós Como anda Essa alegria Né? Porque queridos Irmãos O ministério O ministério de apóstolo Que o Paulo Tinha E que ele Pregava O qual ele Pregava O retorno De Jesus A ressurreição De Jesus Cristo O mesmo Ministério Hoje De apóstolo Também Prega Prega Para nós Isso E a ressurreição De Jesus Queridos irmãos Tem que Deveria De De jamais Ser sufocada Por Qualquer Outra coisa Claro Que passamos Por uma outra Situação Uma outra Preocupação Isso Isso não é Não é exclusivo Nosso Os filhos De Deus Apostólico Todo ser humano Independente De qual seja O seguimento De cada De cada ser humano Tem Passa por essa situação Isto é algo Algo do ser humano Mas aqui fala Queridos irmãos Da alegria É Porque nós Hoje Temos a graça De ter um É Diante de nós O ministério O mesmo Ministério De apóstolo Que o Paulo Tinha hoje Em nossa igreja A nossa fé Tem Tem esse Mesmo Ministério Que Hoje Revela Porque A base De cada Serviço Divino A base De nosso Caminhar A base Da nossa fé É o retorno De Jesus Cristo É a ressurreição De Jesus E hoje Nós vivemos Amados irmãos Os apóstolos De Cristo Na atualidade Hoje Anunciam E faz Nós Lembrarmos Desta alegria Deste entusiasmo Para que Essas outras Coisas Que porventura Venham Nos preocupar De tal Forma De que Tudo isso Fique Quer Quer ser Maior Quer Supocar Aquilo Que nós Temos De mais Importante Que São Todas Essa Situação Jesus Queridos Irmãos Ele nos Chama A Permanecer A permanecer E como Falou A letra Deste Hino Permanecer Vigilantes E prontos Permanecer Vigilantes Não é fácil Queridos Irmãos A vida De um Vigilante Em sua Função Ele Ele tem Que ficar Atento A todo A todo Momento E isso Cansa Isso Desgasta E ele Tem que Buscar Renovar Das Forças Para Continuar O Seu Trabalho Não é Aquele Exemplo Que nós Ouvimos Muitas Vezes Daquele Vigilante Que para Agradar O Seu Chefe O Seu Patrão Ele Chegou De manhã Ele Para Fazer Uma Média Com O Seu Chefe Ele Dizia Puxa Vida Eu Tive Um Sonho Um Sonho Com o Senhor Esta Noite E não Foi Muito Bom O Seu Chefe Não quis Nem Saber O Resto Do sonho Mandou Ele Embora Porque Ele Não Estava Fazendo A Cumprindo O papel Dele De Vigiar Como Ele Sonhou Porque Sinal Que Ele Estava Dormindo Não Estava Vigiando Apenas Para Ilustrar Queridos Irmãos O O papel Do Vigilante O qual Hoje Como Filhos De Deus Temos Que Estar Vigilante Não Podemos Vacilar Não Podemos Dormir No Ponto E Quantas Coisas Amados Irmãos Quero Fazer Com Que Nós Ficamos Nessa Situação Da Sonolência Do Cansaço E Isso Traz A Sonolência O Cansaço É Perigoso Porque Pode Causar Acidente Pode Fazer Uma Série De Coisas No Sentido Espiritual Pode Acontecer De Nós Sentarmos A Veira Do Caminho Ou Ficar Desgastados E Como Que Nós Podemos Perceber Isso Amados Irmãos Tem Um Sinal Para Tudo Isso O Espírito Santo Ele Nos Alerta Ele Nos Mostra Somos Filhos De Deus Recebemos Parte Da Filhação Divina Para Nós E Ele Nos Alerta Quando Estamos Caminhando Para Essa Situação E O Vigilante Ele Tem Depois De Passar A Noite Teira Acordável Ele Tem Que Repousar Ele Tem Que Dormir E Onde Que É Que Acontece Isso Com A Nossa Alma No Sentido Espiritual Amados Irmãos É Diante Da Palavra É Poder Estar Na Igreja Ouvindo A Palavra Poder Estar Em Comunhão E Fala Que Permanecer Prontos E Vigilantes Permanecer Prontos Amados Irmãos Em Tessalonicense Um Capítulo Antes No 4 No Versículo 13 Até O 18 Eu Gostaria De Ler Porque Aqui Fala É Um É Um Capítulo Maravilhoso De Testemunhar A Nossa Fé Amados Irmãos Porque Aqui Fala Da Ressurreição De Jesus Dos Mortos O Qual Às Vezes No Passado Tínhamos Ainda Não Sei se Hoje Creio Acredito Que Não Que Tínhamos Algum Receio Alguma Dúvida Com Relação A Ajuda E Aos Falecidos Aos Mortos No Sentido De Que Jesus Cristo Ressuscitou E Aqui Explica Muito Bem Então Fala Não Não quero Porém Irmãos Que Sejais Ignorante Acerca Dos Que Dormen Dos Que Morreram Para Que Não Vos Entristeçais Como Os Demais Que Não Não Descerá Descerá Do céu Com Alarido E Com Voz De Acanjo E Com A Trombeta De Deus E Os Que Morreram Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Então Amados Irmãos Aqui Aqui está Aquilo E Perguntar Puxa Mas Como Que Eu Posso Ter Essa Alegria Eu Eu Não Não Estou Tendo Essa Alegria Pode Acontecer Amados O Serviço Divino Nosso A gente Percebe Que Muitas Muitas Vezes Nós Começamos O Serviço Divino Amados Irmãos É Uma Alegria Encontrar Os Irmãos Estar Diante Da Palavra E Às Vezes Nós Percebemos Que o Irmão Não Está Com Semblante De Alegria E Que Talvez Ele Teve Um Problema Grandioso Durante A Semana Mas Mesmo Assim Veio Para Alegria Para Retornar Ter Essa Alegria Isso É Maravilhoso Amados Irmãos Porque Quando Se Fala Da Alegria Aqui Isso Não É Uma Cobrança Que Vem Do Altar Dizendo Que Nós Temos Que Ter Alegria Não Porque Como Diz No Início Do Serviço Divino Muitas Vezes Nós Viemos Sobrecarregados Para Igreja E Está Certo Porque Aqui É o Lugar Onde Nós Descansamos Onde Nós Podemos Como Exemplo Vigilante 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 Tem Que Repousar Aqui É O Nosso Repouso Na Casa Do Senhor Na Palavra De Deus Nós Encontramos Descanso Para As Nossas Almas Aqui É O Lugar Onde Se Renova A Alegria A Esperança Talvez Quando Voltarmos Para Casa Depois Do Serviço Divino As Coisas Continuam Mas Nós Vamos Ter Outra Visão Outra Outra Maneira De Enxergar O Problema A Situação Devido A Força Que Nós Recebemos Na Palavra De Deus Foi Essa Visão Que O Apóstolo Paulo Teve Quando Ele Pôde Ver O Sucesso Que Ele Teve Quando Anunciava A Ressurreição De Cristo E É Aquilo Que Porque Ele Encontrou Uma Situação Lá Também Amados Irmãos Que Certamente As Coisas Não Estavam Bem Porque Ele Percebeu A Diferença Depois Que Anunciava A Ressurreição De Jesus E Quantas Vezes Amados Irmãos Nós Também Numa Visita Família As Coisas Não Estão Bem O Que Vamos Fazer Ficar Pelos Cantos Se Lamentando Reclamando Não Resolve Vamos Correr Para o Pastor Para os Nossos Servos O Apóstolo Para o Diácono Me Ajuda Né Nós Não Estamos Sozinhos Jesus Cristo Na palavra De hoje Deixa bem Claro Queridos Irmãos Que Ele Deixou Claro Claro Eis Que Estarei Convos Todos Os Dias Até A Consumação Do Século Até Que Eu Volte Ele Deixou Isso E Ele Isso Está Conosco Então Quando As Coisas Não Vão Bem O Que Vamos Fazer Amado Desistir Foi Orado Agora Pouco Amado Pai Aqueles Que Estão Triste Cansados Que Possam Inverter Essa Situação E Quando Precisamos De ajuda Temos Que Temos Que Buscar Esta Ajuda Amados E Como Filhos De Deus Espiritualmente Nós Temos Essa Ajuda Começa Pela Oração E Depois Também Podemos Contar Com Esta Ajuda A Os Nossos Portadores De Ministério Que É Um Presente De Deus Os Apóstolos E Seus Enviados Amados Quando Me Preparava Para o Serviço Divino Algo Que Me Fez Eu Voltar Ao Tempo Quando Eu Conheci A Igreja É O Ministério De Apóstolo Anunciado No Altar Os Irmãos Falavam Dos Apóstolos Aquela Alegria De Falar Do Ministério De Apóstolo Isso Também Muitas Algumas Vezes Podemos Perguntar Porque É o Testemunho Amados Irmãos Da Nossa Igreja Conduzida Pelo Ministério De Apóstolo E Também Muitas Vezes Como Tá Esse Testemunhar Sobre O Ministério De Apóstolo Uma Vez Um Cargo Muito Cargo Maravilhoso Que Tivemos Já Tá Na Eternidade Mas Ele Alguém Que Chegava Para Reclamar Com Ele Com Tristeza Porque Geralmente Quando A gente Reclama De Alguma Coisa Estamos Tristes Estamos Aborrecidos Com Alguma Coisa E Esse Cargo Ele Sempre Falava Você Quer Voltar A Ter Alegria Trabalha Para Deus Os Cargos Mais Antigos Aqui Lembrava disso Trabalha Para Deus O Que É Trabalhar E Vamos Ter Essa Alegria Amados Irmãos Com Certeza Podemos Fazer Essa Prova De Que Alegria Retorna Então Queridos Irmãos A Palavra De Hoje Faz A Gente Ter Esta Alegria Pelo Sacramento Viver O Sacramento De Deixado Por Senhor Jesus Cristo Viver A Sua Palavra Estes São Os Símbolos Da Nossa Preparação Porque Parte Do Serviço Divino Fala Estar Preparado Preparado O que Significa Estar Na Fialdade Participar Do Sacramento Participar Da Palavra Isso É Permanecer Preparado Ah Mas Apóstolo Mas Eu Ainda Tenho Essa Ou Aquela Debilidade Essa E Aquela Debilidade Queridos Irmãos Ela Vai Sair Quando Encontrarmos Com Jesus Cristo No Salão Das Boldas Do Cordeiro E Ali Vamos Receber O Último Perdão Dos Pecados E A Santa Ceia Assim Será Queridos Irmãos Aos Filhos De Deus Amém Acres